Muito boa tarde, estamos novamente com a seleção masculina de mais 40, da esquerda para a direita João Marques, Mauri e Brito Gomes, Mátio Garcia e João Silva. Foi um dia muito longo, exaustivo, acredito eu. Mauri, o primeiro a entrar em campo foram 4 horas e 30, 4 horas e 40, sensivelmente, muita luta. Como é que foi aquela grande batalha? Hoje o dia foi longo, de facto, o jogo foi duro, uma grande seleção, o adversário que encontrei pela frente foi difícil e a prova disso foi o tempo que tivemos em campo. Infelizmente, não conseguimos melhor no geral com a equipa, mas acho que pelo menos esse jogo conseguimos levar ao menos a frente, mas não foi suficiente. Mátio, depois também uma grande batalha, lá está, fugiu, mas ainda assim equilibrado até ao fim. O que é que faltou? Era um jogador difícil, eu já sabia a partida, mas não mudei o mundo, mas efetivamente, entrei talvez um bocadinho nervoso e não acreditava que podia fazer mais. No segundo sete, obviamente, acreditei um bocadinho mais e avalei uma situação que mexeu comigo com os dois árbitros e até me mexeu de forma positiva. E depois, no terceiro sete, foram detados, além do início, por ter feito 2-1. Se calhar a confiança é mais, talvez, não sei, mas a experiência dele também lutou um bocadinho mais. Eu estou feito um bocadinho melhor, apesar de achar que joguei relativamente bem. Mas o que é certo é que não há vitórias morais e que perdiu o encontro. E essa é a verdade. E mesmo na iluminatória voltaram a ficar muito perto, voltaram a perder no par decisivo, foi o segundo dia de seguido. Acredito que custe perder ali um igual par decisivo e cair para o lado deles outra vez. Sim, sim, de facto. Criamos um grupo duro, não é? O Canadá é uma grande seleção, tem bons pares. Nós também lutamos, demos tudo o que tínhamos e deixamos em campo, mas não foi suficiente. Pena. Acho que estivemos bem, a equipa. Demos o nosso melhor. Acho que continuamos a ter um problema grave. Grave. O que nós reparamos todos os anos é que os jogos fogem nos pares. Nós não temos o circuito competitivo de singulares e nos pares não temos circuito competitivo. Ou seja, nós encontramos-nos no Mundial para jogar pares e isso é muito difícil. Vemos que as outras seleções estão bastante rotinadas e jogam pares. Portanto, isso faz a diferença. Perdemos 6-3, 6-1 ou 6-3, 6-2. Todos os jogos foram vantagens, mas quando é a altura importante, eles sabem o que vão fazer. E também, hoje tivemos um bocadinho de sorte do lado deles, mas de toda forma a sorte de procurá-se. E eles realmente sabem o que é que vão fazer. Nós estamos a jogar com o coração, eles estão a jogar com o tátil. E basicamente, acho que é isso que eu sinto. Já foi esta frustração no ano passado na Croácia com os Estados Unidos. Continua a ser. Temos que fazer qualquer coisa para manter o circuito competitivo de pares. Para não ficarmos sempre naquela de... Perdemos muito perto, mas para ir. Os jogões hoje não entraram em campo, mas estiveram lá a apoiar. O que é que tentaram transmitir de fora, neste dia muito longo? Primeiro os dois singulares muito longos e depois novamente o par. Como é que tentaram apoiar os vossos colegas? Vi os 3 jogos bem de perto. E não há vitórias morais, mas eu vi coisas muito boas da nossa parte. O nível aqui é muito elevado. E o Mário e o Máti aportaram-se muito bem em pontos impressionantes. No par também, fizeram o possível. E eu vi coisas muito boas. Acho que temos que estar a levantar a cabeça. Amanhã temos dois jogadores frescos para jogar com a Argentina. E vamos com tudo por cima deles. Está já ali a lançar a dica ao capitão, é? Será, será assim. Será assim, obviamente. Está traçado. Mas não divulguem isto. É o espanhol que eles vão perceber. É uma situação difícil, não é? Como as outras duas se afrontaram. As expectativas para amanhã. Sim, a Argentina, a Argentina tem o melhor jogador do mundo de 40 anos. O Paulo Serruti. O 40 anos campeão do mundo. Hoje ganhou o CGSG com o número inglês. Portanto, é um jogador de grande nível. Também um segundo jogador, também um jogador que foi ATP, muito forte. Para andar o nosso melhor. Realmente foi a pena porque... A Grã-Bretanha e o Canadá no passado não compareceram. Então, não era uma cabeça de sair este ano. Encalhámos no Grupo da Morte, não sei se chamar. Com três exceções fortíssimas. E a nossa provoca também é a mesma qualidade. Principalmente com a Grã-Bretanha e com o Canadá. Porque perdemos um par decisivo. E jogos sempre. Portanto. Mas amanhã vamos lutar ao máximo, como sempre. É isso mesmo. Ok. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.